Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wallace Lima, estou gravando aqui mais uma edição da TV Saúde Quanto. Se você quiser mandar a sua pergunta para ser respondida em uma próxima edição, envia lá para o nosso e-mail com o título TV Saúde Quanto para o e-mail Wallace arroba saúdequanto.com. Será um prazer poder responder a sua pergunta. Nós vamos responder a pergunta de hoje, que é exatamente do Adriano Reck Brolio E ele, é uma pergunta bem interessante, ele está falando o seguinte Professor, muito obrigado por essa oportunidade Tem uma questão relacionada a autocura e em especial a situações de emergências De respeito a hipnose e a auto-hipnose O senhor, na sua investigação, tem estudos ou relatos associados a casos bem sucedidos De superação de momentos críticos utilizando a hipnose? Então veja bem, Adriano, o que é que acontece? Hoje as pesquisas científicas mostram que esse estado de hipnose, ou de auto-hipnose Ele pode ser potencializado à medida que você baixa a frequência das suas ondas cerebrais Então esses conhecimentos mostram que essa fase, por exemplo Entre o primeiro ano de vida e aos sete anos As ondas cerebrais, elas têm uma frequência predominante das ondas teta Que são ondas que estão aí entre, parece entre 4 e 8 hertz O que é que acontece? Nesse estado, é exatamente onde a criança é altamente sugestionável Então ela acredita em tudo, em tudo que ela está vivenciando Se ela ouve uma pessoa, por exemplo, fazendo uma declaração ligada à baixa autoestima À baixa autoconfiança Ela termina acreditando naquilo Então ela faz um download daquilo Da mesma forma se ela está em um ambiente positivo De pessoas autoconfiantes, de pessoas generosas, de pessoas prósperas Ela também aprende a fazer download daquilo ali Então é como se ela fosse configurando A forma como ela se projeta no mundo a partir dessas informações E as pessoas que trabalham com hipnoterapia Elas normalmente procuram utilizar técnicas De forma que traga o cérebro da pessoa para essa faixa Onde predomina as ondas tetas Que são exatamente onde nós temos esse potencial de autossugestibilidade Então sim, eu nunca trabalhei com hipnose Mas já li trabalhos científicos sobre autohipnose E reconheço como uma técnica muito poderosa Porque é exatamente essa técnica que faz você acessar o seu subconsciente Esse subconsciente é exatamente onde é o que governa A grande, mais de 90% das nossas ações Chega até 95% das nossas ações E são exatamente programas que você dá comandos Você dá comandos E a partir desse estado de sugestibilidade Você pode influenciar diretamente o subconsciente Fazendo com que ele crie essa nova configuração Ou seja, ele baixa um download de uma nova informação De forma que Você, no momento que você dá esse comando Você ativa novas redes neurais no cérebro Você cria uma química nova no cérebro Que faz com que essa química ative Uma nova genética no seu corpo Tem um caso Que o Dr. Joy Dispenza relata no seu livro E o ar de placebo Ou seja, você é o placebo Que é uma pesquisa muito interessante Que ele faz com várias situações de placebo Que é exatamente o que é o placebo É a audossugestão Você toma alguma coisa que não tem nenhum princípio ativo E ele funciona como se fosse um remédio potente Então isso mostra o potencial do nosso subconsciente De configurar o nosso cérebro De forma que a gente estabeleça uma química de cura e de autocura Nesse caso, foi um médico Que trabalhava Eu não recordo o nome do médico Mas você pode encontrar essa citação Nesse livro, o ar de placebo Que ainda não foi traduzido para o português E ele conta exatamente que esse médico Ele tratou uma pessoa que tinha uma doença crônica de pele E ele teve um resultado espetacular De cura com essa pessoa Induzindo exatamente no estado hipnótico Para que essa pessoa Ativasse o seu sistema imunológico Que superasse essa doença de pele Que eu não lembro no momento qual é a doença Mas era uma doença Que depois que ele fez esse tratamento Ele descobriu que a doença Era uma doença considerada incurável Veja bem Era uma doença que era considerável incurável Ele não sabia disso Que essa doença era considerável incurável E ele, em função de não saber disso Ele pôde induzir, né Nessa pessoa que estava sendo tratada Essa capacidade de autocura A partir da capacidade dele também De confiar que era possível Que a pessoa se autocurasse O mais incrível dessa experiência que ele conta É que quando o médico descobriu Que aquela doença era incurável Você é considerado incurável Pela medicina convencional Que é muito comum Todas as doenças são consideradas incuráveis Porque você não vai na raiz da questão Você não vai na causa, né O que foi que aconteceu? Ele perdeu a capacidade de induzir Outras pessoas que tinham esse tipo de doença Ou seja, veja bem como é que funciona O subconsciente No momento que ele soube que era incurável Ele deu um comando Ele deu um comando Para o seu próprio cérebro O que fez com que ele não confiasse mais No que ele mesmo tinha realizado Para você entender como é poderoso O nosso potencial de autocura Então se você está querendo entrar nesse campo Eu recomendo que você treine a sua mente Porque os conhecimentos mostram Que nós podemos treinar a mente Para mudar o cérebro O impossível, como dizia Mandela É impossível até que aconteça Até que você realize Então se você Esses conhecimentos estão mostrando exatamente Que a partir de uma intenção focada De um pensamento aliado com o sentimento A gente pode criar antecipação Química no corpo Então o placebo E a hipnose é exatamente essa capacidade Que a gente tem de autoindução Do nosso cérebro Que gera uma autoindução no nosso corpo O que produz exatamente uma ativação Ativa de uma genética Associada à manifestação da cura Então isso é possível sim Isso é cientificamente estudado E é exatamente essa nova medicina Que a gente tem propagado Ou seja, de que cada ser humano Precisa se conectar ao seu poder pessoal Precisa desenvolver essa autoconfiança Porque nós temos todos os medicamentos naturais Dentro do nosso corpo Que podem ser acionados Por uma intenção direcionada É tanto que uma pessoa que vai Por exemplo, se você tem um método da sua confiança O Dr. Herbert Benson Que escreveu o livro Medicina Espiritual Que é um grande pesquisador do estado Do efeito placebo Ele mostra que só você pensar aí Para o seu médico Ou seu profissional de saúde Que você confia muito Você já começa a se curar naquele momento Só de pensar Então naquele momento que você pensou Você criou um ambiente positivo Você ativou redes neurais Que vão acionar É uma nova química no cérebro e no corpo Que vão ativar a genética de cura Então veja bem como isso é fantástico Todos nós temos esse potencial Então se você está em busca De trabalho com hipnose Procure um profissional Da sua confiança Que possa ajudar você A induzir esse estado E você pode treinar Eu recomendo que você Se você for induzir algum processo de autocura Você faça isso Após um estado de meditação Porque você na meditação Você cria essa coerência cardíaca Essa relação entre o cérebro emocional E os neurônios no seu coração De forma que você possa ativar em você Esse potencial de autocura Que é um potencial que todos nós temos Então fica aí a dica Fica aí a dica E eu espero que você Que tenha sido útil para você Esses conhecimentos Que você possa utilizar no seu dia a dia Desenvolvendo essa capacidade de autoconfiança Desenvolvendo esse poder pessoal Que todos nós temos E que a ciência está comprovando Que realmente é uma tecnologia Que pode ser acessada por qualquer ser humano Se você gostou Indique aí o nosso canal do Youtube Curta Que é muito bom para que o Youtube Divulgue para outras pessoas E você pode também assinar o nosso canal Que uma vez por semana A gente está divulgando um novo vídeo Pode curtir também Pode ir lá no Instagram E acessar Uma vez que todo dia Praticamente nós estamos Divulgando conteúdos novos Nas mídias sociais No Facebook Será um prazer também Receber a sua pergunta Quem sabe No próximo vídeo Está respondendo aqui E que espero que esse conteúdo Esteja contribuindo No seu processo de transformação De desenvolver a autoconfiança E o seu poder pessoal Tá bom? Aguardo você então Na próxima edição Da TV Saúde Quantum Um grande abraço E até lá Aguardo você Tchau, tchau Tchau Tchau